Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Monde. 12 de janeiro de 1976, morre a rainha do suspense, Agatha Christie. A rainha do crime, Agatha Christie, morre em 12 de janeiro de 1976, em Londres, aos 85 anos. Suas histórias de suspense e mistério conquistaram multidões, aliando a imaginação brilhante à sua grande habilidade narrativa. Seus livros já venderam mais de 2 bilhões de exemplares em todos os continentes e foram traduzidos para mais de 100 idiomas. Nasceu em Turquay, em 15 de setembro de 1890, e casou-se em 1914 com Agatha Christie, um aviador da Força Aérea Britânica, durante a Primeira Guerra Mundial. Agatha trabalhou como farmacêutica, o que lhe propiciou conhecimentos sobre poções e venenos que seriam mais tarde empregados em suas obras. Numa carreira de mais de meio século, escreveu 79 romances e livros de contos, além de 12 peças de teatro. Além das peças, contos e romances de mistério, publicou seis romances românticos sobre o pseudônimo de Mary West Maycott. Em 1920, foi publicado seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Stylist, protagonizado pelo cérebro detetive belga, Hercule. Um dos mais famosos personagens da história da literatura, núcleo de 33 romances e dezenas de contos. Em 1930, publicou seu primeiro romance com o sagaz, Maze Marple. Em O Assassinato na Rua do Pastor, Marple, uma simpática velhinha que se avora a detetive e é uma espécie de alter ego da autora, Foi protagonista de 12 de seus romances. Casa-se em 1930 com Max Mallowan, um arqueólogo que a havia conhecido numa viagem à Mesopotâmia. Com Mallowan, realizou uma série de expedições que lhe renderam inspirações para novas histórias, como Morte no Nilo. Em 1934, lançou o célebre romance, O Assassinato no Expresso do Oriente, transformado em filme de grande sucesso. Em 1952, estreou em Londres A Ratueira, peça de sua autoria que ficaria mais tempo em cartaz na história do teatro. O caso mais inusitado da carreira da escritora foi o seu desaparecimento em 1926. Em 3 de dezembro, seu marido, Archibald, revela que está apaixonado por outra mulher, Nancy Lee, e quer o divórcio. Ao chegar em casa e não encontrar o marido, abandona a casa em Stylist por volta das 9h45 da noite com uma pequena mala. Na manhã de 4 de dezembro, seu carro foi encontrado em um barranco no lago de Silent Pool, com os faróis acesos. Dentro do Morris Carly, foram deixados um casaco de pele, a sua mala e uma carteira de motorista vencida. O desaparecimento de Agatha causou estardalhaço e especulações. Aviões, mergulhadores e cerca de 15 mil voluntários buscavam por Agatha. Agatha deixaram uma carta para seu secretário, Carl Fisher, pedindo para cancelar uma hospedagem em Yorkshire. Deixou também um bilhete ao marido, fazendo-lhe sérias acusações. Uma nota foi igualmente escrita para o vice-chefe da polícia de Sunray, informando que Archie temia por sua segurança. Agatha ficou 11 dias desaparecida, quando a polícia soube que ela estava no Hidropatic Hotel. Chegara lá de táxi em 4 de dezembro, levando consigo apenas uma mala. Ela estava hospedada sob o nome de Teresa Neely, o mesmo sobrenome da amante de seu marido. Dizia ser da cidade do Cabo e explicou que era uma mãe de luto pela morte do filho. Curiosamente, deixaram um anúncio no The Times dizendo que Teresa Neely procurava parentes e amigos da África do Sul. A autora foi reconhecida no hotel pelo músico Bob Sanders, que se dirigiu a ela como Senhora Christy. Agatha foi encontrada pela polícia no dia 19 de dezembro. Foi nesse ano que escreveu uma de suas maiores obras-primas, o assassinato de Roger Ackroyd. Várias teorias foram criadas para explicar o falso desaparecimento. Alguns defendem que o escândalo foi um golpe publicitário para aumentar a venda de seus livros. Outros que a intenção era apenas se vingar de Arquíbal, simulando sua morte para que o marido fosse acusado de assassiná-la. E outros mais dizem que a autora realmente sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio